Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos que são doces Porque nada poderei te dar, senão a mágoa de me veres eternamente exausto No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz Não te quero ter, porque em meu ser tudo estaria terminado Quero apenas que surges em mim como a fé nos meus esperados Para que eu possa levar uma gota de ovário desta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne Como nódoa do passado Eu deixarei, tu irás e encostarás a tua face em outra face Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada Mas tu não saberás que quem te colheu foi eu Porque eu fui o grande íntimo da noite Porque eu encostei a minha face na face da noite e ouvi a tua fala amorosa Porque os meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos Mas eu te possuirei mais que ninguém Porque eu poderei partir E todas as lamentações do céu, do mar, do vento, das aves, das estrelas Serão a tua voz presente A tua voz ausente A tua voz serenizada Deixa Fala em quem quiser falar também Deixa Deixa o coração falar também Porque nem razão de mais quando se queixa Então a gente Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa A paixão não vem insistir Deixa Deixa Não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Deixa Fala em quem quiser falar meu bem Deixa 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 o coração falar também Porque nem razão de mais quando se queixa Então a gente Então a gente Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Deixa 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 gers 198 Esse éRIbo Amém.